Bora, cumprida! Bora, cumprida! Bora! Pega a mão! Pega a mão! Pega a pressão! Fica bonito! Vai, vai! Vai, vai! Eeeeeee! Bora, gente! Bora, gente! Olha a pressão! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Bora, gente! Vai! Vai! Bora, cumprida! Bora, cumprida! Vai! Bora! E aí! E aí! E aí! E aí! Feita, defesa! Fica Chaves! Fica da Pico Escola! Fica da Pico Escola! Fica! Fica a fio da Pico Escola, né? Agora, 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 agora. Nossa, é o Marelo, mano. Nossa, é o Marelo! Tem muita atividade que deu aí, hein? Trabalho o tempo todo. Deixa com pressão. Vamos dar para a gente a mulher do mundo inteiro, acho que é! Tá de boa! Tá de boa! Aplausos Vai! Vai na bala, vai! 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 Vai, bicho! O meu sabe ficar ligado com o senhor, hein? Já na morte do ringue, dá um chão! Tá 2 a 0 agora! Trabalhar com a pegada! Puxa! 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 Morreu! Ele que entrou em casa! Ele que entrou em casa! Ele que entrou em casa! Puxa! Vamos fazer as pegadas! Puxa! 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 Três minutos! Três minutos! Tem três minutos! Imprime! Imprime! Se ajeita você! Dá giro agora! Isso aí, garoto! Corte! 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 Puxa! Vem prazer! Corte! Tchau! Vem prazer! Bora, puxa! Bora! Agora, puxa! Bora, puxa! Agora, puxa! Bora! Vai! Bora, puxa! Vou pegar! Vamos! Vamos chegar no barco. Agora, para frente. Girou! Sem para a bola e o gancho. Sem para a bola e o gancho. Bora, bora, bora! Sem para a bola e o gancho. Boa! Isso! 4 metros! Gira, gira, gira! Bora, bora! Isso aí! Sacode! Sacode! Puxa! 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 Ataque no México! Vamos correr, golpes! Bora, tussa! 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 Tranquilo aí! Puxa, caralho! Ê, ajuda lá, tussa! Metade da luta, senhor! Não ganhou nada aí, pessoal! Não ganhou nada aí, pessoal! Vamos, gente! Vamos, gente! Vamos, gente! Vamos! Aê, tussa! A gente vai trabalhar na chegada! Vamos! Vai se limitar no puto! A gente vai parar na alcança aí! Vai ficar isso! A gente vai ficar isso! A gente vai ficar isso! É o último, a mulher! É a última! É a última! A gente vai ficar isso aí! É a última! Vamos, gente! Vamos, gente! Vão! Puxa! Você-la, batida! Bota, 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 fecha a mão na bola. Xanji Ribeiro! A round of applause for all of these competitors.